Olá, eu sou John Bolander. No termo que vem, com o Nittemar de Oliveira, eu vou ensinar a disciplina em Neurofilosofia. O assunto da disciplina será a filosofia da matemática e da lógica de Ludwig Wittgenstein. A disciplina será em inglês e as leituras também serão em inglês, mas algumas das leituras estão disponíveis em português também. O assunto da tópico, eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, o assunto da disciplina. O assunto da disciplina é a filosofia da matemática e lógica de Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, como vocês sabem, provavelmente, Wittgenstein teve um ceticismo, ou de fato, uma rejeção da metafísica. E os tópicos da matemática e lógica, eles são uma boa ilustração dessa rejeção. Por exemplo, a matemática. Segundo Platão, por exemplo, os números são objetos abstratos. Ou seja, um número é alguma coisa que tem uma existência além do espaço e além do tempo. E tem uma relação epistêmica entre a mente e o número. Uma relação de razão. É possível conhecer um número por meio de razão. Uma intuação intelectual. Segundo, e a causa disso, um número tem uma natureza. E uma pessoa pode conhecer essa natureza intelectualmente. Segundo Platão. Tem outras teorias metafísicas da natureza dos números também. Mas, segundo Wittgenstein, por exemplo, no livro dele, Gramática Filosófica. Segundo ele, números não têm naturezas. Porque números não são objetos. Não são coisas. Dizer sobre a natureza de um número é como dizer ou falar sobre a natureza de um pedaço de xadrez. Para entender o que é um pedaço de xadrez. Por exemplo, o rei em xadrez. Saber isso é simplesmente saber as regras do jogo. As regras de xadrez. E nada mais. É somente isso. Não é possível aprender alguma coisa sobre xadrez por meio de examinar o pedaço de xadrez. Ou rei, por exemplo. Isso não faz sentido. Saber a natureza dos pedaços de xadrez é simplesmente uma questão de aprender ou saber as regras do jogo. E o mesmo é verdade sobre a matemática. A matemática é simplesmente uma questão das regras. Isso é um exemplo da abordagem de Wittgenstein. Uma abordagem antimetafísica. E, em algumas instâncias, uma abordagem naturalística. Isso é um exemplo. De fato, Wittgenstein mudou de ideia sobre tópicos em filosofia, em lógica, em matemática, por exemplo. Ele mudou de ideia com frequência. E tem uma sequência de abordagens ou ideias ou pontos de vista em Wittgenstein. Através da carreira dele. E nós vamos discutir toda a carreira dele. Começando com o tratado lógico-filosófico. E, finalmente, nós vamos discutir as notações sobre as cores. Um outro exemplo. Vamos conversar sobre lógica, por um momento. Segundo Bertrand Russell, Os conectivos, em lógica. Por exemplo, o símbolo para conjunção. E também o símbolo para disjunção. Inicialmente, Russell pensou que esses símbolos são nomes. De fato, linguagem é, ultimamente, uma questão de nomes, segundo Russell. Inicialmente, ele pensou isso. E é óbvio que um símbolo, como o símbolo para conjunção, tem um significado. O que é o significado do símbolo? Segundo Russell, o significado do símbolo é um objeto abstrato. Um objeto lógico. E para entender uma sentença ou proposição como conjunção, é necessário que a pessoa tenha uma relação epistêmica com esse objeto. É um pouco semelhante a Platão, de fato. Mas Wittgenstein, ele rejeitou isso. Quando ele escreveu o livro dele, O Tratato Lógico-Filosófico, ele insistiu que o símbolo para conjunção é como uma marca de pontuação. Não é um nome, mas é uma conexão entre proposições elementares. E o que é uma proposição elementar? Uma proposição elementar é uma figuração. ou uma mensuração. Figuração ou mensuração. Mas é uma representação do mundo real, do mundo empírico. Os conectivos sem lógica são simplesmente como marcas de pontuação que conectam figurações, ou conectam mensurações. Wittgenstein, depois escrevendo o Tratato Lógico-Filosófico, ele realizou que se uma proposição é basicamente uma medição, isso significa que números são integrais à forma lógica. Números são integrais às proposições elementares. é isso porque uma mensuração é a aplicação de números geralmente falando, mensuração é a aplicação de números aos fenômenos de acordo com regras. Isso significa que números são integrais às proposições elementares. e números são integrais à forma lógica. E não é possível, segundo o intermediário Wittgenstein, o Wittgenstein depois do Tratato, mas antes de investigações filosóficas, não é possível estudar ou entender lógica sem entender medição e também por extensão os números. Então, a filosofia da matemática é integral à filosofia da lógica. a abordagem dele, especialmente depois do Tratato, foi uma abordagem naturalística, uma abordagem conectada com o mundo empírico e, ultimamente, o mundo científico. e, a causa disso, ele eventualmente adotou uma abordagem quase comportamentalista ou biavarista, biavarística. e, a causa disto, ele pensou que matemática, a nossa competência matemática é, ultimamente, uma questão do treinamento, é a influência do ambiente, começando na infância. e os fundamentos da matemática. Na última análise, é uma questão do treinamento em infância, a influência do ambiente. Isso é uma abordagem bem naturalística, com certeza, não é platonista, não é? Eu tenho um interesse em a ciência de Noam Chomsky, a abordagem dele à linguagem, e é interessante contrastar os dois. Chomsky, segundo ele, linguagem é, ultimamente, uma questão dos fatores inatos, é, ultimamente, alguma coisa biológica. Segundo Wittgenstein, o ambiente tem uma importância central. Classicamente, ou antigamente, pessoas pensam, e isso inclui Chomsky, que as abordagens deles são, basicamente, diferentes e não compatíveis. pensadores. Mas, dado o fato que os dois concordam que a linguagem é, ultimamente, uma questão de coisas naturalísticas, coisas no mundo físico, é uma boa ideia investigar a possibilidade de um grau de conciliação entre os dois pensadores. isso também será um tema na disciplina. E isso é a causa que é possível categorizar os conteúdos da disciplina em termos da neurofilosofia. Eu tenho grande interesse em ensinar essa disciplina. E eu tenho grande interesse em abordar os tópicos da disciplina. Porque eu penso que os tópicos são especialmente profundos. e a possibilidade de conciliação entre Wittgenstein e biolinguística, a ciência de Chomsky. Isso é alguma coisa muito, muito interessante e potencialmente bem profunda. Muito obrigado pela sua atenção. isso é tudo para agora. Tchau.